Salve galera, igona na área. Tem uma conhecida, mulher, uma conhecida que ela treina em uma academia dessas de fake, fake Muay Thai. Não é o Luciano não, o Luciano é gente boa. É um desafeto, o Luciano é afeto, gente boa. Esses caras aí que chegam no interior do Maranhão, interior do Biauí, aí pegam um graduado de capoeira, bota um croangue no braço dele azul, pega, você agora é professor de Muay Thai graduado. Aí pega um cara do Karate e pega, você agora é graduado em Muay Thai. Aí pega um bregador de rua, um bebo, um picolezeiro, você agora é graduado em Muay Thai da equipe Tau. E aí esse cara começa a dar aula e ver vídeo no Youtube. Mas eu classifico os treinos em três formas. O masculino, o feminino e o recreativo. O treino recreativo, parceiro, é o treino que dá dinheiro. Treino recreativo. Porque a pessoa pensa em recreativo é de criança, mas eu chamo, eu, eu. Chamo o treino recreativo. Tem as turmas mistas, né? Homem e mulher, o masculino e o feminino. E o treino dos lutadores. Treino dos lutadores, a turma mista, a turma masculina, a feminina. Masculino, feminino e a mista, todos estes são recreativos. É diferente do treino de lutador. Principalmente o treino só de mulher. Principalmente o treino só de mulher. Por quê? Porque no Muay Thai. Eu, eu, como eu faço. Quando eu dava aula de Muay Thai. No caso, eu não misturava, né? Mas é, é. Não misturava homem com mulher. Até mesmo a mulher fica mais... Fica melhor o aprendizado e tal. O treino de mulher eu acho mais puxado do que o treino de homem. Dar aula pra mulher é mais difícil. Porque elas gostam mais do corpo a corpo e tal. E acho que os... Os... Fakes professores de Muay Thai. Eles... Não sabem diferenciar. Aí pega o treino de lutador. O treino de mulher. O treino de homem. O treino misto e bota tudo junto. E faz, assim... Faz um treino só pra todo mundo. Aí bota. Jebe. Direto. Chute na coxa. Na parte de dentro. Parceiro. Uma meninazinha. Uma mulher branca. Branquinha. Pegar chute na... Na coxa do lado de dentro. Aí... Deixa eu ver se essa pessoa chega e essa menina diz assim. Ah, minha coxa do lado de dentro tá doendo. Isso que diabos é isso. Como é esses treinos, hein? Não. O treino é assim, ó. Você te segura aqui. Um, dois. Aí segura. Pum, pum. Chute na coxa do dentro. Aí eu... Cara, isso tá errado, bro. Isso tá errado. Não é assim. Treinos para mulheres. As luvas... Eu recomendaria que as luvas fossem maiores. Porque mulher... Tem mulher que bate pesado. Bate forte. Para ela treinar com um homem é bacana demais para ele. Agora para ela treinar com outra mulher... A outra é complicado. Uma coisa é você bater forte. Muita gente bate forte. Agora aguentar pancada, parceiro. Não é todo mundo que dá para aguentar pancada. Aí a pessoa chega com isso aqui roxo. Com isso aqui vermelho. A parte dentro da coxa preta. Porque é branca demais. E na hora que pega a porrada fica preto. E... Paz... Duzidas polichinelo. Vinte flexão. Trinta flexão. Aí logo... Ah, pá. Meu Deus do céu. E você que paga um fake Muay Thai desse, meu? Porque assim... Eu chamo recreativo porque é uma coisa para desestressar. Para você liberar energia e tal. Para você conversar com a galera. Não para você ficar pegando chute na coxa do lado de dentro da coxa. Não é para pegar chute na coxa. Mas Muay Thai é isso, é. E tal. Sim, mas o treino é diferente, parceiro. O treino tem que ser diferente. Tem que ser todo, todo, todo protegido. Se fosse possível, né? A luva é um pouco maior. O cotovelheirazinha. Apesar de que estão um pouco... Banindo essa boca de cotovelado. Porque machuca demais. Mas a caneleira deveria ser fundamental. A caneleira. E... Sempre ter... No caso se a turma for feminina. Só feminina. Teria que ter uns dois ou três ajudantes. Até os próprios lutadores vêm. Porque para eles é bom. E ajuda na resistência. Ajuda na absorção de pancada. Ajuda até mesmo desenvolver mais. Aí depois dá aula. Futuramente dá aula. Como muitos aí dão aula. Não tem nem custo de educação física. Tem um croang amarrado no braço aí. Que pagou aí. Isso é um negócio, meu irmão. Isso é um negócio. Uma graduaçãozinha para você pegar a branca. É em torno de uns 80 contas. Antigamente era uns 80 reais. Mas a camisa que você tem que comprar. 50, 60. Pensa aí, meu irmão. Para tu fazer um exame. E ficar com as coxas tudo roxas. Isso é treino. Até treino de lutador. Eu, eu, eu. Não treino em academia. Que é só porrada. Pau, pau, pau. Por quê? Porque eu vou trabalhar no outro dia. Porque... Para mim não dá, parceira. Esse tipo de treino não. Então, a minha dica é. Está pagando 100, 120 reais aí para treinar muay thai. E ficar com as canelas tudo roxa, parceira. Rapaz, isso aí não. Está muito certo não, viu? Mas, se tu acha que está valendo a pena. Ficar tudo quebrado. Estou com um plano aqui mirabolante. Sou faixa branca. Tenho muito tempo de branca. Mas, para mim, enquanto... Eu penso assim. Enquanto todo mundo quer se graduar. Se gradua rapidamente. Ligeiro, ligeiro. Eu não. Eu ficar na minha branca aqui. Os caras todos passando por mim. Ah, pães, que querem dar aqui. Treinar comigo. Hoje é preta. E eu branco. Para mim. Mas eu vou... Estou pensando aqui em um plano mirabolante para dominar o mundo. É o seguinte. Vou procurar uma equipe dessas grandes. Que o Jiu-Jitsu... E da parte do Jiu-Jitsu financeiro, né? Que eu, assim... Eu acredito que o Jiu-Jitsu é dividido em... É dividido em competição. São os atletas de ponta. Que são atletas, atletas mesmo de Jiu-Jitsu. E o Jiu-Jitsu comercial. Que é para empresários, médicos, estudantes de advogados, estudantes de medicina. Os caras vão se graduando e tal. E não competem. Ninguém sabe nem quem é. Por isso que não é faixa preta. Aí faz um campeonato assim, só entre eles. Sem misturar com o da Zona Norte. Porque se misturar... Meu Deus, que desastre! E aí eu vou para Fortaleza. Ou então aqui mesmo em Teresina. Ligeiro eu pego minha faixa preta aí. Acho que vai receber o dinheiro e... Ligeiro eu sou faixa preta. Não precisa nem competir em campeonato. Pronto. Já sou faixa preta. Aí junto mais um dinheiro. E... E... E consigo uma... Uma Grace Fusion. 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 Sei lá. Tu entendeu? Ou... Quem sabe... Uma empresa dessa de jiu-jitsu. Uma marca dessa de jiu-jitsu. Conhecida. Mundialmente. Aí eu vou para a Zona Leste. Saio da Zona Norte. Aí começa a dar aula ali. Por exemplo, da Grace Fusion. 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 Só em academias top. Semissalidade a 120. 150. Camisas. Só com o nome Grace Fusion. 100 reais. 100 meses eu pego meu filho. Você já é azul. 8 meses. Pega meu filho. Você já é roxa. Paga aqui uns 400 reais do papai. E aí assim eu vou graduando meus alunos. Fio de juiz. Estudante de Direito. Estudante de Medicina. Playboy. Aí faço os campeonatos só entre eles. Outros playboy também. E aí vai graduando o pessoal. E assim eu fico famoso. Mas nunca jamais misturando. Igual aquela piada dos galos branco e os galos pretos. Os meus vão ser os galos brancos. Mas os daqui da Zona Norte são os galos pretos. Os galos mal. Não pode misturar não. Tem uns aqui do Marquês. Meu Deus. Tem uns faixas brancos aqui. Se botar com uns faixas roxas aqui da Zona Leste. Ave Maria. É um desastre. É isso que eu não vou misturar o meu. Os meus alunos em playboy com o vinho do Marquês. Porque senão vai. Porque senão vai. Meu trabalho vai por água abaixo. Meu trabalho vai por água abaixo. O que vocês acham? Vou me graduar preta. Do dia pra noite. Vou pra Zona Leste. E graduar meus alunos de seis em seis meses. Quatrocentos contos cada graduação. Vou matar o vento. Qualquer parecer é mera coincidência.